Pava, um desses casos, uma dessas denúncias de vacinação sem vacina aconteceu em pré-grande, né? É, em vários lugares, no Brasil todo tá pipocando. É assim, mas eu pergunto, Paulo, aonde que essas pessoas querem chegar? Elas tão não aplicando pra poder vender, mas é proibida a venda? Eu não tô realmente entendendo, até agora não vi por que que essas pessoas não estão aplicando a vacina. É pra desviar? É assim, não me parece lógico o que tá acontecendo. É assim, eu ainda quero alguma explicação, porque eu não vejo, a agulha não vai poder ser usada porque já tá contaminada. Se você tirar, não pode colocar outra. Então, assim, são pessoas que estão desviando as vacinas, essas pra uma venda ilegal, essas pessoas não sabem aplicar. Eu não sei, sinceramente, é um mistério que precisa ser esclarecido rápido através dos inquéritos. É, e isso aí é a imagem da aplicação fake da vacina. Agora, primeiro precisa se verificar se realmente aconteceu isso em todos os casos. Houve em Alagoas um caso desse. Sim, inclusive tem um caso, Paulo. E essa imagem de Praia Grande é bem clara, né? Essa aí eu acho que não é de Praia Grande, Paulo. Essa imagem é clara, de Praia Grande também é clara. Ah, tá. Essa foi aquela primeira senhora que foi filmada. Agora, por exemplo, na... Porque esse filme, ele pode ser editado. Você pode tirar o momento em que a pessoa aperta, né? Mas, por exemplo, você viu em São Gonçalo, se não me engano, no Rio de Janeiro, colocaram uma placa que é proibido filmar ou tirar foto no momento da vacina. Então, é isso que precisa ser explicado. Por que que a transparência não tá sendo dada de uma forma natural? E o que que as polícias estão descobrindo dessas pessoas que não aplicaram a vacina? Isso precisa ser esclarecido rápido, porque a gente fica assim. Por que que essas pessoas não estão aplicando a vacina? E o que as polícias estão descobrindo dessas pessoas que não aplicaram a vacina?